Mãezinha! Minha queridinha, há quanto tempo eu não vejo você! Minha bonequinha maravilhosa! Quando você chegou, mãezinha? Esta manhã, queridinha. E por que eu não te vi? Porque você tinha ido passear. Mãezinha, e você trouxe a minha fantasia da Mulher Maravilha? Você me pediu uma fantasia de Mulher Maravilha? Sim, mãezinha. Ai, eu esqueci, meu amor. Você não vai embora outra vez, mãezinha? Não, meu amor. Lisette, vá tocar de roupa. Deixe a menina comigo. Mãezinha, você está sentada numa cadeira de rodas? Estou, querida. Sua mãe está doente, muito doente. Eu não posso me levantar dessa cadeira pra nada. Pobrezinha. Eu preciso que me amem muito, que sintam muita pena. Lisette, você tem que dizer ao seu pai, meu amor. Você tem que pedir a ele que me ame e que nunca se separe de mim. O que aconteceu com as suas pernas, mãezinha? Ai, uma doença muito ruim, meu amor. Mas antes você não tinha isso. Ai, eu peguei no tempo em que você ficou sem me ver ultimamente. Pegou na cadeia, mãezinha? Foi, meu amor. Foi na cadeia. E você vai ficar boa? Claro, querida. Agora eu estou aqui ao seu lado, junto à minha filhinha querida, junto ao papai e à fofózinha. E eu vou ficar boa logo. Mas precisam gostar de mim todos. Lisette, você tem que tomar banho e terminar seu dever. Adelina, me deixa com a minha mãe. Depois eu tomo banho. Vamos, já disse. Deixa ela, Adelina. Será que não entende? Senhora, a senhora não pode fazer isso. O que eu não posso fazer, Adelina? Também estou proibida de acariciar a minha filha? Vai. Vai brincar no jardim. E me avise quando seu pai chegar. Diga a ele que você quer que eu fique aqui pra sempre. Entendido, meu amor? Entendi, mamãe. Mas Adelina quer que eu tome banho e termine o meu dever. Vá pro jardim. Eu dou permissão. Então, vou fazer isso. Então, vamos lá.